Vamos seguindo, olha, visando combater a exploração sexual contra crianças e adolescentes, a Polícia Rodoviária Federal deflagrou a Operação Dominuca em todo o estado. E além disso, a PRF atuou na prevenção, realizando ações e palestras nas escolas. Vamos ver a matéria. A Polícia Rodoviária Federal finalizou na última quinta-feira, dia 18, a Operação Dominuca. Essa ação tem o objetivo de combater, principalmente, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse crime é considerado um dos mais graves devido à vulnerabilidade das vítimas. Dessa forma, foram realizadas ações ostensivas e repressivas de combate à criminalidade ao longo das rodovias e estradas federais e áreas de interesse estratégico, buscando proteger crianças e adolescentes de situações de vulnerabilidade. Entre os dias 2 e 18 de maio, quase mil pessoas foram alcançadas com a operação. Além do trabalho repressivo, a PRF também atuou na prevenção, realizando ações educativas e palestras em escolas. A operação foi desenvolvida em colaboração com o Ministério Público Federal, Ministério do Trabalho e Emprego, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social. Essa cooperação permitiu a troca de informações, planejamento de ações integradas e a agilidade nas investigações e no atendimento às vítimas. O dia 18 de maio é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, data determinada pela Lei nº 9.970, do ano de 2000, em memória à menina Araceli Crespo, de 8 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada no dia 18 de maio de 1973. O nome da operação faz referência à deusa romana Domiduca, que na mitologia protege as crianças no caminho de volta à casa dos pais. Bom, olha, eu já falei muitas vezes, né, sobre essa questão aqui do abuso sexual contra a criança. É uma coisa tão chocante, tão terrível, que hoje eu não tenho tempo para falar sobre isso, além do mais, eu acabo me emocionando muito, mas já falei tantas vezes em outras ocasiões. Mas hoje eu quero parabenizar a PRF por essa ação, que venham outras ações como essa, não apenas por parte da PRF, que teve essa iniciativa espetacular. Daqui nossos parabéns, mas que todos os órgãos também possam fazer, e também a Polícia Militar, a Federal, a Civil, todos também possam fazer, né, ações dessa, promover ações com esse mesmo tema, né, envolvendo a sociedade, envolvendo especialmente as crianças para que elas saibam como se proteger e para que elas saibam e para que elas aprendam e se sintam seguras em denunciar. Porque às vezes não vai adiantar denunciar para a mãe, tem, há mães que protegem, né, o agressor por medo, enfim, isso é um outro discurso, mas que as crianças, elas precisam saber a quem recorrer. E elas precisam saber que elas podem recorrer.